O depoimento de Frederic Vasseff sobre o escândalo das joias foi devastador para Bolsonaro. Frederic Vasseff até pode ser chamado de anjo, mas ele não teve nada de angelical com Bolsonaro, porque Vasseff, no seu depoimento, caracteriza a existência de uma organização criminosa, porque ele imputou mais duas pessoas nessa operação de venda e recompra do relógio. Só que a Polícia Federal vê que o depoimento de Vasseff não se sustenta nas provas que foram obtidas até agora, provas também vindas do FBI. Então nós começamos a perceber o estágio das investigações indo para a etapa final, só esperando Paulo Gomes assumir a PGR para a denúncia ser apresentada. Bolsonaro, eu vejo que não tem mais esperança. A única esperança seria tentar falar que foi improbidade administrativa e não peculato, o que não vai rolar. O que você acha disso tudo? Bolsonaro tem alguma esperança? Qual a parte que Vasseff possivelmente fez falso testemunho? Deixe o seu like e se inscreva no canal. A versão do Frederico Vasseff apresentada à Polícia Federal em depoimento foi obtida com exclusividade pela revista Veja. E é uma operação assim mirabolante. O Vasseff disse que não havia sido Mauro Cid que havia pedido para ele recomprar o relógio lá nos Estados Unidos, e muito menos Bolsonaro. No depoimento, o Frederico Vasseff disse que quem falou para ele recomprar o relógio foi Fábio Van Garten, que é assessor de Bolsonaro, advogado, relações públicas, um lorpa completo. Que no debate de Bolsonaro contra Lula na Rede Globo ficou lá olhando com uma carinha de cachorrinho pidão. O que aconteceu? O Fábio Van Garten soube, e seu depoimento do Vasseff, soube que o Fred Vasseff iria viajar para os Estados Unidos. Então o Vasseff ficou ligando, mandando mensagens obsessivas e também compulsivas para o celular do Vasseff para que ele pudesse recomprar o relógio lá no estado da Pensilvânia. Essas chamadas telefônicas foram comprovadas pela Polícia Federal com a perícia nos celulares do Vasseff que foram apreendidos. O Fábio Van Garten disse para o Vasseff que ele iria reembolsar o Vasseff depois, após a compra do relógio. O Vasseff recomprou o Rolex com o seu próprio dinheiro. E aí ele disse o seguinte para até as reportagens que depois conversaram com ele e também para o depoimento da Polícia Federal, que o Van Garten ainda não havia quitado a dívida e que ele, Frederico Vasseff, iria processar o assessor de Bolsonaro para reaver o seu dinheiro. Essa foi a versão do Vasseff para a recompra. Só que existe uma operação de volta ao Brasil. Como que esse relógio voltou? Esse é ou era o grande mistério? O Fábio Van Garten disse para o Vasseff voltar com o relógio para o Brasil. Só que o Vasseff falou o seguinte, Olha, eu sou uma figura pública. Famoso, né? Quem não conhece aqueles cabelos magicamente negros penteados para trás no melhor estilo advogado canastrão? Todo mundo. E todo mundo vai querer tirar foto, pedir autógrafo, principalmente o pessoal da imigração. Então o Vasseff falou para o Van Garten o seguinte, Não dá para eu voltar. Se eu voltar para o Brasil, eu vou entregar o relógio à Receita Federal. Eu vou declará-lo. Aí vocês que se viram. Então o que aconteceu? O Fábio Van Garten enviou uma pessoa de confiança para os Estados Unidos. E o Vasseff entregou o relógio para esse amigo do Van Garten que o trouxe para o Brasil clandestinamente. Depois o Fred Vasseff se encontrou com essa pessoa lá na casa em Atibaia, onde Queiroz foi encontrado e ficou refugiado. O Vasseff pegou esse relógio e entregou para o Mauro Cid, não no Jockey Club de São Paulo, na Ípica, mas no aeroporto de Congonhas. Olha só a versão cinematográfica e potencialmente verdadeira, nós não sabemos ainda, do Frederico Vasseff. A Polícia Federal, segundo informações da Bela Megali, do Globo, diz que essa versão do Frederico Vasseff não se sustenta nas provas. Provas obtidas, inclusive pelo FBI, que mostram que quem operacionalizou a recompra do relógio foi o Mauro Cid. Foi Cid que entrou em contato com a loja, que o relógio foi vendido. Foi Cid que disse que quem iria pegar o relógio era o Fred Vasseff e quem iria apresentar a justificativa para a recompra em dinheiro vivo seria o Fred Vasseff. Porque como o valor era muito alto e eles recompraram com o dinheiro vivo, precisaria ali de uma justificativa para isso. As informações que nós temos, tanto da Bela Megali quanto do UOL, só falam que a Polícia Federal desconfia ou vê que o depoimento do Vasseff não se sustenta nas provas. Mas não mostra a fragilidade onde está, quais são os pontos mais frágeis do depoimento do Vasseff. Mas, independentemente disso, o Frederico Vasseff apontou mais duas pessoas que atuaram ou participaram do escândalo das joias. Então, nós tínhamos o Bolsonaro, que era o portador do relógio, o pai do Mauro Cid, que encontrou o comprador, o Mauro Cid, que foi e vendeu o relógio e o Fred Vasseff, que recomprou. Agora, nós temos, além desses quatro, o Fábio Weingarten, que mandou o Vasseff ir e comprar o relógio e também o amigo do Weingarten, que trouxe o relógio para o Brasil. Isso dá organização criminosa, porque para ter uma organização criminosa, você precisa ter quatro ou mais pessoas, e nós temos seis. Você precisa ter uma estrutura bem definida, nós temos uma ordenação hierárquica ou uma ordenação estrutural, e papéis bem definidos dentro dessa organização, e isso também nós temos. Então, o depoimento do Fred Vasseff mostra que Bolsonaro participou de uma organização criminosa. Isso dá uma pena aí de uns quatro anos de prisão para ele. É um problema para Bolsonaro, sim. Essa situação da Polícia Federal confrontando o depoimento do Vasseff com as provas obtidas, dá mais ou menos uma ideia para nós do estágio que essas investigações estão. Porque se você está agora refinando as suas provas e o depoimento, nós estamos entrando numa etapa final. A Polícia Federal agora tem as provas, tem os depoimentos, então vamos confrontar os dois. Se tiver algum problema, a gente abre mais uma investigação, avança um pouquinho, colhe mais umas provas, tira essas dúvidas. E mostra que, possivelmente, essa denúncia contra o Bolsonaro deverá ser apresentada ali no início do ano de 2024. Claro, a gente está em dezembro, praticamente, 30 de novembro, pessoal. Então, o ano já praticamente acabou, e existe a expectativa que a investigação seja finalizada agora no primeiro trimestre de 2024. Nós estamos esperando a definição a respeito do Paulo Gonet, que vai ser o futuro PGR. Já está tudo certo, os bolsonaristas vão votar no Paulo Gonet no Senado, vai ter a sabatina agora nos próximos dias, e quando o Paulo Gonet assumir a cadeira de Procurador-Geral da República, a denúncia vai ser apresentada. A esquerda se opôs ao Paulo Gonet por conta das suas posições conservadoras, mas ele foi uma escolha do Alexandre de Moraes. E a Polícia Federal tem boas expectativas com ele. Dificilmente o Paulo Gonet vai arquivar essa denúncia contra o Bolsonaro. Ele vai tocar pra frente. E nós vamos ter um ano de 2024 muito, mas muito agitado e muito divertido para Bolsonaro. Ele que já está dizendo que ele é um mané, né? Já está, assim, muito melancólico, cabisbaixo, vai ficar ainda mais porque o ano de 2024 será terrível para o Bolsonaro em termos jurídicos. O que ele pode fazer nesse momento? Tentar argumentar que não foi peculato, mas sim improbidade administrativa. Bolsonaro, o Valdemar Costa Neto, outros integrantes do PL têm dito que houve uma confusão na interpretação da lei. Os relógios eram itens personalíssimos, portanto poderiam ser vendidos. O problema? Que o ex-diretor do gabinete adjunto da Presidência da República, para catalogar esses presentes que eram recebidos pela autoridade brasileira, disse que falou várias vezes para Mauro Cid que os relógios e as joias não eram itens personalíssimos. Eles foram avisados, mas mesmo assim foram lá e venderam. Não dá pra Bolsonaro escapar desse caso. É um caso que as pessoas falaram, ah, é um pormenor. Mas somado aos outros escândalos, 8 de janeiro, minuta golpista, falsificação de certificado de vacinação, você tem aí uma grande estrutura para prender o ex-presidente e ele será preso.